Oi gente, tudo bem? Você está aqui no canal do professor Paulo Tavares e hoje eu trouxe para você uma música muito especial, uma aula muito especial. A música Peão, do Almir Sater. Tem muitos pedidos dela aí nos comentários e eu resolvi fazer para você. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante e é fácil, não é difícil. Eu tenho certeza que você vai aprender com muita facilidade. Já queria pedir para você deixar a sua curtida, para gente, é muito importante. Também inscreva-se no nosso canal e quando você se inscrever ative as notificações, tá bom? Porque daí toda vez que chegar uma aula nova você vai ser avisado e vai acompanhar com a gente aqui no canal. E também deixe seu comentário dizendo o que você achou dessa aula. Se você achou fácil, se você achou difícil, se você conseguiu aprender a tocar essa música, se você tocou na dedilhada, tocou na batida. Conta para mim o que você achou aqui nos comentários, ok? E quero te lembrar também do e-book totalmente gratuito que tem aqui na descrição do vídeo. São mais de 50 músicas cifradas para a viola e dicionários de acordes nos tons de Mi maior e Ré maior. Um material muito importante e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, assim como tem sido para muitas pessoas que já baixaram o e-book, milhares de pessoas que já baixaram. No mais, vamos lá aprender essa música maravilhosa, Peão do Almir Sater. Aí é o seguinte, essa música, ela é, eu estou tocando ela aqui no dedilhado da balada 6x8, o dedilhado da Guarana, que é isso aqui, ó. Você toca o polegar e desce, ó. Desce e sobe, ó. Com os outros dedos, ó. Só que ele é bem rápido, tá? É esse aqui, ó. É. Você me conhece, eu já fui boiadeiro. É bem rápido, tá bom? O dedilhado da balada 6x8. Mas se você não tem hábito ainda de tocar dedilhado, estiver achando difícil, você pode tocar ela numa Guarana, tá? É uma Guarana também. Tem, inclusive, uma versão recente, acho que foi o Eduardo Costa que gravou. Ele gravou no Apango, tá? Um ritmo bem bacana também. Mas você pode gravar na Guarana, tá? Aqui, ó. Diga, você me conhece, eu já fui boiadeiro. Eu conheço essas trilhas, quilômetros, trilhas. Entendeu? Então você pode fazer, se você ainda não tem habilidade com o dedilhado ainda, você pode fazer no ritmo Guarana, que é um ritmo que todo mundo conhece, todo violê praticamente conhece, é um ritmo bem simples, tá? Então fica a dica aí pra você. E agora eu vou mostrar pra você os acordes que a gente vai usar aqui nela, ok? Aí aqui agora, vem um detalhe bem bacana. Ó, a gente vai usar um capotraste na terceira casa pra fazer essa música pra executar o arranjo dela, tá? E eu vou explicar pra você como funciona o lance do capotraste, você que ainda não tem, não usa ainda. Vou falar bem rapidinho. Tem duas formas de usar. Uma é a seguinte, eu tô tocando o tom dessa música, que é dó maior, certo? E eu tenho que saber, quando eu faço aqui, mesmo esse acorde tendo a mesma estrutura do lá maior, quando eu faço no mi, quando eu faço aqui a mesma estrutura do lá, ele aqui é um dó, ok? E aqui é um dó. As cordas soltas, mesmo tendo a mesma estrutura do mi, é um sol. E quando eu faço aqui essa estrutura do ré, eu tenho fá, ok? Então essa é uma forma, você toca interpretando e transpondo automaticamente os acordes pra nova posição que você tá fazendo. Só que essa forma é a mais difícil e a menos usada, tá? A forma mais usada, inclusive você vai encontrar muitos estudos dessa forma, e que eu te recomendo a fazer é a seguinte. Colocou aqui o capotraste na terceira casa, por exemplo, ou na quinta, em qualquer casa que fosse, esquece que a viola tem daqui pra trás. É como se a viola estivesse começando aqui agora, ó. Como ela estivesse começando aqui. Aí eu vou imaginar que eu tô tocando no tom de mi maior. E todos os acordes, todos os arranjos, tudo que eu vou fazer vai trabalhar em cima de mi maior. Ou seja, ao invés de cifrar a música com sol, não, eu vou cifrar que isso aqui é um mi. Ao invés de cifrar com dó, eu vou cifrar que isso aqui é um lá. Ao invés de cifrar com fá, eu vou cifrar que isso aqui é um ré. Por quê? Porque você já está habituado a conhecer esse acorde aqui como ré maior, esse como lá e esse como mi. Então é muito mais simples e muito mais fácil, e é muito mais usado do que você ficar fazendo transposições de tonalidades automaticamente, que é o que tem que ser feito aqui. Inclusive, tem gente que não sabe nem ainda fazer essa transposição de tonalidade. Então, a forma mais usual, a forma que você mais vai encontrar estudos de capotrache, é dessa forma. Olha, tom mi maior, capotrache na terceira casa, que corresponde ao tom de dó maior e aos acordes da sequência de acordes de dó maior. Tá bom? Espero que você tenha entendido, e é a forma que eu vou trabalhar aqui. Eu vou cifrar a música todinha no tom de mi maior, só que na hora de tocar você vai colocar o capotrache na terceira casa, e vai imaginar que o braço da viola está começando aqui. Esse capotrache é como se fosse apestando aqui a pecinha, e é como se aqui fosse a mão da viola todinha. Beleza? Então, vamos trabalhar dessa forma, que é muito mais simples, e é a forma mais usada, é a forma que você vai mais encontrar estudos aí na internet, conforme eu te disse, ok? Então, para essa música, eu vou utilizar o Lá maior, certo? Vou utilizar também o Mi maior, que de vez em quando aqui, de vez em quando aqui também vou utilizar aqui na quinta casa, tá bom? E vou utilizar o Ré, com nona. Por quê? Porque eu vou usar, é o mesmo Ré, só que eu vou utilizar a primeira corda aqui, a corda Mi solta. Aí ele passa a ser o Ré com nona, ok? E o capotrache na terceira casa, certo? Então, o capotrache na terceira casa e esses acordes que eu te passei aí. E aí você vai fazer o seguinte, antes de cantar, exercita bastante, ó, o dedilhado. Ok? E muita atenção, Então, quando você toca dedilhado, tem que observar os baixos, tá? Onde o polegar pega. Inclusive, quando eu faço esse Lá maior aqui e toco o dedilhado, isso aqui é um Lá com baixo de Dó sustenido, tá bom? Por quê? Porque o baixo aqui não é Lá, na verdade seria um Dó sustenido, tá? Então, se você quiser utilizar o baixo correto, se você não tiver um violão acompanhado, use esse aqui, ó. Testando na quinta casa. Tá bom? Aí sim. Então, observa bem os baixos, ou seja, onde o polegar toca. E agora eu vou tocar e cantar, e depois eu vou ensinar pra você a introduçãozinha dela, que é bem simples. Tenho certeza que você vai aprender com muita facilidade, certo? Diga, você me conhece? Eu já fui boiadeiro, conheço essas trilhas, quilômetros, milhas, que vêm e que vão pelo alto sertão, que agora se chama, não mais de sertão, mas de terra vendida, civilização. Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras, espora de prata arriscando fronteiras, semei meu cavalo, matula no fardo, dando ligeiro, um abraço apertado, suspiro dobrado, não tem mais sertão. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda o coração. Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. A fogueira à noite, pedes no galpão, o banheiro à moto, bate a prasa, saga, sina, causa e ouça, tem mais não. Oh, peão. Tempos e vidas cumpridas, papoeira e estrada, histórias contidas nas entusilhadas, e noites perdidas no meio do mundo, muda o cabeludo, de tudo é floresta, campina silvestre, muda o cabanão. Sabe, pra um bom viajante, nada é distante, um bom companheiro, não conta dinheiro, existe uma vida, uma vida vivida, sentida e sofrida, de vez por inteiro, e esse é o preço, sobre o cedas e meio. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda o coração, segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão, A fogueira à noite, redes no galvão, o baieiro à modula, te a prosa sagacina, causa ilusa, bem mais não. Oh, peão. E agora que a gente já tocou e cantou a música, eu vou ensinar pra você essa introduçãozinha dela, esse arranjo, que é bem simplesinho, tá? Mas antes eu queria te falar rapidinho do curso Seja Violeta. Dá uma olhada e veja que bacana. Pra você que gosta e estuda viola caipira, pra você que tá praticando, mas que chega num certo ponto, sente que precisa evoluir, sente que precisa melhorar, tenta tirar determinados arranjos, não consegue atingir a velocidade, então você precisa fazer um estudo dirigido se você quiser evoluir. O estudo dirigido consiste em você procurar um professor, procurar um curso onde ele vai te passar os pontos fundamentais que vão te ajudar a evoluir nesse ponto. E é nesse sentido que eu quero te falar do curso SejaVioleiro.com É um curso que nós já temos centenas e centenas de alunos, todos muito satisfeitos. As nossas aulas têm mais de 98% de aprovação por todas as pessoas que assistem. Isso quer dizer que de cada 10 mil pessoas que assistem às nossas aulas, mais de 9.800 aprovam o nosso material e gostam do material que vê. Dá uma olhadinha pra você nos resultados que os nossos alunos têm com pouco tempo de aula. Música 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 Também, o nosso curso é o único curso da internet que tem suporte no WhatsApp, onde você tira as suas dúvidas, onde você grava os seus vídeos e manda para a gente avaliar. Está aqui o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Se você quiser, pode mandar mensagem, pode perguntar e tirar as suas dúvidas para saber se é o curso mais adequado, se realmente vai atender a sua necessidade. Música Então a introdução dela é isso aqui, bem simples. Música Acompanhe a computação gráfica. Música Música Certo? Música Aí vem aqui agora, ó. Aí depois vem aqui, arrasta para cá do Ré. Música Música Não vou nem colocar a computação gráfica para você, tá? Música A mesma nota, do jeito que está aqui o intervalo aberto, no Ré, ele arrasta, ó. Música Cai aqui, tá vendo, ó? Música 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 Aí depois, ele vem aqui, ó. Música 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 Ele faz um ligado aqui, ó, a martelada, ó, e volta. Música E faz um mordente aqui, ó. Música Puxa essa nota aqui, ó. Música 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 Certo? Música Você que ainda não tem muito hábito com velocidade, não tem muita velocidade ainda nos arranjos, começa devagarinho, ó. Começa devagar que você vai, pouco a pouco, seguindo por a velocidade, beleza? Então arranja só isso, é bem simplesinho, tá? Música Vou tocar o arranjo todo agora pra você, pra você entender como é que é o tempo certinho, a dinâmica certinha. Música Daí depois a gente vai, e você vai fazendo devagarinho, faz por etapas até você conseguir juntar tudo também, certinho? Então aqui, ó. Música 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 Então é isso aí, foi mais uma música pra você, a música Peão, do Amir Sater. Não é uma música tão simples, tá? Mas se você exercitar, se você praticar, eu tenho certeza que você consegue. E conforme eu disse, caso você não consiga fazer com dedilhado, faça no ritmo, faça na batida da Guarana que dá certo também. É um compasso 3x4 que corresponde ao 6x8, dá na mesma, certinho? Então eu tô deixando mais duas sugestões de vídeos aqui pra você estudar, tá? E quero te lembrar que no domingo tem vídeo de violão, pra quem gosta de violão, quem quiser assistir. E na próxima semana, na quarta-feira, novamente tem mais vídeo de viola aqui no canal do professor Paulo Tavares, ok? Muito obrigado, grande abraço e até na próxima aula, se Deus quiser. Música